Olá, meu nome é Newton e este é o Portal Sublimático, seja muito bem-vindo. Hoje vai descobrir um pouquinho o que existe atrás da porta laranja. Se você puder, por gentileza, comentar depois desse vídeo, se inscrever no canal, vai ser bacana para você participar dessa comunidade que cresce a cada dia mais. Então, fique à vontade para dar um joinha também, eu vou saber se você gostou do conteúdo que a gente vai ver a seguir. Nos vídeos anteriores, nós conversamos sobre dúvidas frequentes. Eu conversei sobre a impressora sublimática na primeira série de vídeos, sobre a prensa plana na segunda série de vídeos e na última série de vídeos, que nós terminamos na semana anterior, nós falamos sobre a prensa plana, algumas dúvidas frequentes sobre esses equipamentos aqui. Aí, depois disso, eu falei, ah, por que vamos voltar a fazer o Portal Responde? Inclusive, comentem abaixo o que vocês acham. O Portal Responde, então, eu vou retornar nesse vídeo aqui com três questões sobre a prensa de caneca. A primeira questão é do Luiz, ele diz o seguinte, Olá, comprei uma prensa de caneca, aparentemente está tudo certo, porém, ela apita feito uma condenada. Tem como tirar esse apito? Luiz, cara, a prensa é assim, quando ela chega na temperatura certa, você configurou, né? Existem duas formas de configurar, não é o assunto para esse vídeo aqui, mas a gente pode conversar no outro, que é com a temperatura inicial e final, né? Ou com a temperatura cheia, o tempo e a temperatura cheia. São duas configurações diferentes. Nem todas as prensas têm essa configuração, mas independente disso, esse apito diz que a prensa está preparada para iniciar o seu trabalho. Então, ela vai realmente ficar apitando. Eu não concederia você cortar o fiozinho, né? E tirar esse som. Mas, pode ser uma alternativa, depende do ambiente que você está e tal, mas ela sinaliza a temperatura. Então, ela é um indicativo de que a prensa está pronta para trabalhar. Então, a próxima questão. A próxima dúvida aqui é da Deise Santos. Ela diz o seguinte, Boa tarde, equipe do Portal Sublimar. Gostaria de saber como faço caneca mágica em que a parte da imagem fica aparente com ela fria. Como, por exemplo, aquelas canecas on-off que você vê na internet. Ou aquele que um olho aparece fechado e quando você coloca o líquido quente, os olhos abrem. Tenho a prensa há pouco tempo e um cliente pediu para fazer uma caneca mágica desse jeito. Vocês podem me ajudar? Muitíssimo grato. Deise Santos. Deise, é o seguinte. Não. Pensando no processo de sublimação, não vou entrar em detalhes sobre outros processos, como esses como reagentes, esses outros materiais termos reagentes, que você pode eventualmente trabalhar no seu processo de personalização. A ideia aqui é simplesmente orientar. Usar esse Portal Responde para orientar e chamar atenção. E não confundir ainda mais. Então, a gente vai voltar a fazer vídeos mais curtos, mas com dicas e respostas mais pontuais. É o seguinte, você não pode personalizar a caneca mágica da forma que você descreve, colocando algo, utilizando o preto da caneca ou o branco. Você vai simplesmente estampar uma imagem. Para quem não conhece a caneca mágica, a caneca mágica, ela é uma caneca preta, onde já está aplicado esse termo reagente. Você simplesmente vai estampar essa caneca como foi feita essa caneca branca aqui. Da mesma forma, você vai fazer a caneca mágica. A diferença é que é, quando você colocar a caneca mágica, por exemplo, na prensa, você vai perceber que ela já vai ficar branca. Porque a caneca mágica, ela reage com o calor. Esse termo reagente, ele tem uma diferença em relação à umidade relativa do ar. E quando você coloca esse líquido quente, essa caneca, ela vai revelando a imagem que foi estampada ali. Ela não cobre totalmente a imagem. A caneca preta é a caneca mais mágica, vamos dizer assim, que ela é capaz de ter uma cobertura. Existe a brilhante e existe a fosca. A fosca ainda acaba cobrindo ainda mais essa imagem. Mas voltando à questão da prensa, então, você não tem nenhum preparo nessa caneca. Você já compra ela pronta para a sublimação. Então, o que você busca, na verdade, são outros tipos de termo reagente para aplicação personalizada. Aí você vai usar esse termo reagente em uma caneca branca. E não na caneca mágica. Porque esse croma, ele é justamente para isso. Então, no processo de sublimação, não tem como você personalizar o termo reagente. Você vai estampar a caneca mágica como você estampa a caneca branca. Então, vamos para a próxima questão aí. A próxima dúvida aqui é do Danilo. Então, vamos lá. Estou enfrentando o seguinte problema. Quando prenso algumas canecas, elas acabam ficando com manchas esbranquiçadas na base da caneca. Como se a tinta não estivesse pegando naquela área. Isso normalmente acontece nas cores claras. Já comprei uma prensa nova, mas o problema se mantém. Qual seria o problema? Danilo, obrigado por levantar essa questão. É uma questão que eu colocaria até nas dúvidas frequentes, nessa série de vídeos que nós fizemos. O que acontece? A gente precisa pensar o processo. Por isso é tão importante o conhecimento, por isso que eu puxo tanto o olho de vocês. O que acontece? Aqui eu tenho uma caneca. Está perfeitinha aqui. O que acontece? Por que ninguém reclama? Se você está começando agora e já estampou algumas canequinhas, vai saber, vai compreender. E se você ainda não está fazendo canequinhas, é muito importante que você entenda a importância do conhecimento, do processo e tudo mais. Olha só. Vamos analisar o produto. Vamos parar para pensar. Às vezes a gente compra o equipamento na correria, tem que produzir e tal. Não aprende. E não dá tempo de pensar. Porque o cliente está lá e você precisa produzir aqui. Não dá tempo de você pensar e resolver os problemas. O profissional preparado vai resolver esses problemas. Vai entender. Então vamos lá. Por que ninguém reclama de problemas aqui em cima da caneca? E sempre aqui embaixo? Vamos lá? Olha só. Vamos observar a caneca. O que eu tenho aqui em cima, eu não tenho aqui embaixo. Então existe uma diferença entre cima e baixo. Ah, Nilton, é óbvio. É óbvio, mas por quê? Ah, por que eu vou tomar aqui? Não. Porque aqui embaixo você tem uma camada, você tem massa, você tem o fundo da caneca. Esse fundo aqui, ele tem mais massa do que aqui em cima. Por isso que ninguém erra aqui. O que acontece aqui? Aqui eu tenho a base, né? O fundo da caneca. Ele é mais grosso. Então esse problema de manchas aqui é configuração de prensa. Porque a prensa não está adequada para esquentar, aquecer essa área aqui. Mas aumenta a temperatura ou aumenta o tempo? Talvez os dois. Por isso é tão importante, tem aqueles vídeos onde eu falo sobre ferramentas essenciais para a sublimação. Você precisa de um termômetro digital. Porque às vezes o que está mostrando na sua prensa não é a temperatura que se você é ferido com um termômetro é a temperatura real. Você às vezes precisa calibrar esse dispositivo, calibrar a sua prensa e saber qual a temperatura real. Então esse problema não é produto, não é tinta, não é papel, não é nada a não ser entender que... E não adianta, coloca de um lado o produto e vira. A resistência da caneca é igual dos dois lados. Não adianta, isso é misticismo. Tem um outro vídeo que eu acho que eu comento sobre isso. Não é virar a caneca. Se você coloca a caneca de um lado, depois vira do outro, o que você está aplicando? Mais tempo. Então por que você não aumenta o tempo ao invés de virar a caneca? Aí você tira, não precisa colocar a mão na prensa. Então vamos usar a cabeça. A vovó dizia, quem não usa a cabeça, o corpo padece. Então vamos lá, vamos pensar o processo, vamos conhecer o processo, vamos se profissionalizar para que perguntas mais simples sejam eliminadas do dia a dia, que você não tenha problema. Porque uma dúvida, eu adoro responder dúvidas. Quando eu termino um curso, por exemplo, e não tem dúvida, curso presencial, por exemplo, e não tem nenhuma dúvida, eu fico chateado. Porque é impossível que não tenha dúvidas. As dúvidas vão surgir, claro, no dia seguinte, quando você começa a colocar a mão na massa. Mas se preparam antes de colocar a mão na massa. Até esqueci o que eu estava falando antes disso. Mas, em resumo, é isso. Peguei três dúvidas aqui. Ah, eu estava falando sobre a questão do conhecimento, de estar preparado para isso. O profissional tem que estar realmente em harmonia com o processo. É muito ruim você começar o seu negócio e enfrentar tantos problemas. Isso frustra. Não frustra. Você que está assistindo esse vídeo agora, quantas canecas você já perdeu? Já para pensar que em poucas canecas que você perdeu, se eu não me engano, cada caneca custa... Ah, vamos arredondar para R$10. R$10 cada caneca. Com 10, 15, 20 canecas. Se você perder uma caixa de caneca já, e não é muito, porque muita gente, antes de conseguir realmente o resultado positivo, perde uma caixa, você já está investindo, já gastou dinheiro a mais do que o próprio curso. Então, entenda o curso aqui, não como um produto que eu estou te vendendo agora, mas como um seguro. Um seguro. Você está pagando para ter um seguro. Você não paga do seu carro, disso e daquilo. Seria um seguro para você não ter problemas aqui. Mas o que eu quero frisar aqui é a relação com o problema. que cada dia menos existam dúvidas básicas sobre o processo. E sim, nós possamos juntos caminhar e criar e ter dúvidas cada vez mais complexas, porque isso mostra que nós estamos evoluindo como pessoas e como profissionais e criando novas coisas. Eu quero que chegue logo o dia, que eu aqui no portal junto com vocês, vou apresentar um monte de novidade, um monte de coisa legal, um monte de processo diferente, um monte de possibilidade. Mas sem um alicerce, sem que você compreenda a importância do conhecimento e já tenha acesso a esse conhecimento, se eu for trazer essas coisas para cá, vai virar uma grande loucura e ninguém vai entender nada. Eu preciso de um alicerce muito sólido. Eu tenho criado isso nos últimos quatro anos, passando as informações mais básicas para que as pessoas comecem a ter esse chão, esse alicerce, para que a gente possa construir um edifício, um prédio, algo realmente consistente em cima desse conhecimento todo. Então, espero que você possa ter aproveitado esse vídeo e que essas questões possam ter solucionado alguns problemas. Obrigado para quem participou aqui com essas dúvidas. A gente se vê no próximo vídeo, então, com mais três questões. Eu falei da prensa de caneca nesse vídeo, a gente pode falar ou sobre a impressora ou sobre a prensa plana. Vocês escolhem aí no comentário. Eu vou selecionar três perguntinhas. Vamos fazer as perguntinhas aqui nesse vídeo, o que vocês acham? Então, abaixo aqui, vocês podem comentar. Vamos fechar aqui já nesse vídeo, vamos falar sobre a impressora. Eu vou selecionar três dúvidas aí para o próximo portal Responde, então, sobre a impressora. Impressora sublimática. Então, se inscreve no canal, fique à vontade para comentar logo abaixo. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha. Eu vou saber. Eu acho legal quando alguém dá um joinha. Também acho bacana quando alguém não dá o joinha. É importante a gente saber esse feedback. E por isso, estamos aqui trabalhando firme e forte. Obrigado por descobrir mais um pouquinho o que existe atrás da porta laranja. Sucesso para vocês. Um grande abraço e até mais.